Hoje eu acoguei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Ou vai ter copo, vai ter foto com legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de mandar pra longe Chegou esperto E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de mandar pra longe Chegou mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um camão de asmido E o meu medo de te perder Meus argumentos começam perdidos Aí quem disse que ele é meu? Um chão de calçazinha diferente Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Ou vai ter copo, vai ter foto com legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de mandar pra longe Chegou mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de mandar E te mandar pra longe Chegou mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um comadre assumido E o meu medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos Aí quem disse que ele é meu? Especialmente pra comitiva Um chão de calçazinha diferente Playlist André Teclas Choteado mais diferente do Brasil André Teclas O chote Mais gostoso do Brasil André Teclas André Amorão Você já foi E arrastei meus contatos E aí virou Todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada Eu sou dos peitos E mais o erro do ela Achei aqui embaixo do direito Mais um detalhe Nos capôs do seu olho Ela se esmota O contato diferente diz Fala com ela agora na minha frente Manda oi aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver seu grau de intimidade Se nada a ver E mesmo nada a ver Manda oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem Me achar que você valeu de me perder Aí eu tenho o que fazer Aí eu vou falar o que André Teclas André Varão Eu sei que com certeza vai tocar Marulinho nos bar Com certeza Marulinho Mais um danone nos capôs do seu olho Ela se esmota O contato diferente diz Fala com ela agora na minha frente Manda oi aí pra eu ver O que ela vai responder E pra eu ver seu grau de intimidade Se nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem Que mostrou que você valeu de me perder Aí eu tenho o que fazer Aí eu vou falar o que Aí eu falo Essa hora é meu nome André Teclas Que terá tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E se meu coração andar em mim A gente vai se amar Mais uma vez Aqui não, filho Aqui não O chate Mais diferenciado no Brasil André Teclas Você de uns dias pra cá Vem mudando demais Seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita meu olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me deslava agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Para agora Sei que existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim Que me quer Sei que existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então Que sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Eu peço não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se eu não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Sei que existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que me quer Sei que existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim Que sou teu Sei que existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então Que me quer Sei que existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim Que sou teu Deixa eu te diferenciar Você é de uns dias pra cá Vem mandando demais Esse modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas me evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz então agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Para agora Sei que existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim Que me quer Sei que existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então Que sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Confesso não deixa que amar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Eu sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se eu não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se que existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então Que me quer Sei que existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Eu sei Que existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então Que me quer Sei que existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Show de mais gostosinho do Brasil André Teclas, André Bahia Show Essa aqui, mas especialmente Vocês lá vão entender o que passa Lá onde se cura amor É pra chatear Alô, ilenço! Essa aqui não pode botar no melhor chat do Brasil Meu amigo Michel Françoso e a turma de São Paulo Tamo junto Sandro Teclas, André Bahia Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga o que fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ouvir Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Me diga o que é essa decisão De não chegar Eu sou louco por você Me diga o que fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora N têm vontade de me ouvir Diga que o nosso amor tá dividido Vou saber que eu sou você Seu nome da mãe do menino Este cara feliz nem sabia Ah, foi Maria Tinha negócio nem de pizza Recorações não param E atormenta minha cabeça com o que passou Essa história ficou na minha memória Com o filme que marcou E me faz questionar Se tudo que vivemos juntos acabou E você foi embora Mas levou uma saudade com ela a solidão E me ababora E maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz Desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar me esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você E você foi embora Mas deixou uma saudade com ela a solidão Que me ababora E maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz Desespero e eu já não aguento Essa sua sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar me esquecer Posso até disfarçar E deixei de te amar Diz que minha vida não tem graça sem você E tome pinga Choteando do Brasil Choteando do Brasil E tome pinga Repertório diferente E tome pinga Choteando do Brasil E tome pinga Nós vamos para o bolão Eu E cascada e bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu E cascada e bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando o pé As vaquerinhas tudo mesmo Já tá tudo ideado Só dá eu e meu parceiro Tudo no cascadibala Eu E cascadibala Eu E cascadibala Nós não pede a cavalgada Nós não pede a cavalgada Eu E cascadibala Eu E cascadibala Nós não pede a cavalgada Mas não pede a cavalgada Alô Das galera do comitê É pra chotear André Teclas Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu E cascadibala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu E cascadibala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando o pegado As vaquerinhas tudo mesmo Já tá tudo ideado Só dá eu e meu parceiro Uh, 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 cascadibala Eu E cascadibala Eu E cascadibala Nós não pede a cavalgada Nós não pede a cavalgada Eu E Cacadibala Eu E Cacadibala Nós não pede a cavalgada Nós não pede a cavalgada André Teclas Ei meu filho É pra chatear Aqui é Aqui é a raiz Aqui não Aqui não Ah, mulher Teclas Pra chatear Difícil demais De amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Não me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Faz uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Em minha vida Perto dos meus olhos E do coração E eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais De te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Faz uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Em minha vida Perto dos meus olhos E do coração E eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você E eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim E eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Um chatezinho É, é, é André Tegra É, é André Tegra É, é André Tegra Sucesso da Tango, Paulinho Baixão É pra chate André Tegra Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não foi santo, hein? Esse é meu único pedido, amor Totalmente assim Eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, vai Da nossa felicidade Nos amamos, você sabe Um chatezinho André Tegra Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai Da nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai Na nossa felicidade Nos amamos, você sabe É pra chatear É pra chatear É pra chatear Chatear É, é, ambre, picante Tá tudo bem, viver aqui você tá indo embora Não sei cantar de mim, desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Volta E tá tudo bem E pela que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Tente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa na conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa na conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta 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 Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta 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 E no final, não menos importante M, M, teclas Bota um bracinho Isso aqui é nossa Nossa música é a mod programa Todo mundo olha me ligando, fala que isso é errado É que eu tenho vários amores, mas todos eles são pagos E eu prefiro assim, primeiro é nada que sofrer Já amei demais, só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canal até que ver meu coração doer E doer E eu prefiro amor de uma garota de programa Seguir essa cama, ela não diz que ama E no final da noite meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro amor de uma garota de programa Seguir essa cama, ela não diz que ama E no final da noite meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro assim, é bem melhor do que sofrer Já amei demais, só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canal até que ver meu coração doer E doer Eu prefiro amor de uma garota de programa Seguir essa cama, ela não diz que ama No final da noite meu coração não se engana Não se engana Eu prefiro amor de uma garota de programa Seguir essa cama, ela não diz que ama No final da noite meu coração não se engana Não se engana Um beijo Pra minha turma na coca Pop Nation Aquários Galera que gostou do barão aí, escuta na Jackbox Mais um no barão Sua sorte A gente entrega a vida toda pra alguém E não serve nada de ninguém Todo começo de romance é bom demais Você era minha menina, eu era seu rapaz E de repente foi tudo ficando estranho Você nem me chamava mais pros seus pães Desse quando é só gelado seu No mês de ano Eu tô atento, desconfiado demais Sabia me escondia ter outro rapaz Ainda te digo mais A sua sorte É que eu não sei Onde você vai casar Se eu soubesse iria terminar A sua sorte A sua sorte É que eu não sei Onde você vai casar Se eu soubesse iria terminar E de repente foi tudo ficando estranho 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 Eu tô atento, desconfiado demais Se eu soubesse iria terminar Chatear André Teclas André Teclas E aí galera Terminamos o promocional Não foi o promocional Na verdade a gente ia gravar umas músicas Umas 8, sei lá Acabou gravando umas 15, sei lá A gente foi lembrando de música Foi falando Rapaz, sabe essa, sabe aquela E foi saindo isso Espero que vocês gostem Da resenha E é isso Se gostar deixa o like Se não gostar deixa também Deixa também Comenta aí E é isso Já é Uma hora da manhã Embora que a gente gravou bem rápido Que a gente gravou o mais simples possível Sem muita firula Pegou as músicas Fez o solinho bem simplinho mesmo Errando Passando por cima E foi Bem natural Como se fosse a gente tocando no boteco Exatamente A verdade A gente ainda tem o projeto De gravar qualquer hora Num Sei lá Debaixo de um pé de manga Um trem assim Foi um pé de manga ali Pés de casa tem um Grande Ó Uma bosta Caralho Acho que esse energético Já tá dando grau Eu tô ficando Bebo com energético Ah mas não foi energético não Foi Ah eu tomei uma dozinha De asa branca só Mas já passou o efeito Né Duas horas que eu tomei esse negócio Já ficou foi preto a asa Asa branca aí Já deu bom Então é isso galera Se inscreve no canal Deixa um like pra ajudar E deixa a sugestão De mais músicas Pra gente gravar Nesse estilo A gente já tá com outra ideia Bem legal pra gravar Nessa pegada também Exatamente Com calmo e jeito Não pô Se torna até o prefeito Não peraí Não era isso que tu ia falar Não Hashtag paz Fiquem na paz Fui Não é isso que tu ia falar Não é isso que tu ia falar Não é isso que tu ia falar